O Superior Tribunal de Justiça realizou uma licitação para contratar uma empresa especializada no descarte correto do lixo. A medida vai ao encontro da Política Nacional de Resíduos Sólidos e de uma lei distrital. Tornar o meio em que vivemos mais sustentável, com o menor impacto possível para o meio ambiente, não é mais uma opção, e sim uma obrigação. Como já previam legislações federais, a exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei distrital 5.610 desobriga o Estado de gerenciar a coleta, o transporte e a destinação final do lixo produzido por grandes geradores, como o Superior Tribunal de Justiça. Com a regulamentação da lei em 2016, esse dever passou a ser de cada órgão aqui do Distrito Federal. Assim, o Tribunal deve cuidar da destinação final de todo o lixo produzido aqui dentro. No STJ, cerca de 20 toneladas de lixo são produzidas por mês. Todo esse material é separado de forma seletiva. Os nossos colaboradores da limpeza já fazem esse recolhimento com três sacos, um preto para os resíduos orgânicos ou indiferenciados, um azul para o papel e o vermelho para a plástica. Os materiais recicláveis secos separados nos cinco prédios do STJ já são destinados às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Os resíduos sólidos indiferenciados, aqueles que não são reaproveitados, como o lixo do banheiro, são jogados no lixão pelo SLU. Mas, com o decreto distrital determinando a interrupção da coleta de lixo de grandes geradores pelo SLU, já no final de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça realizou uma licitação para contratar a empresa especializada para cuidar do descarte dos resíduos sólidos indiferenciados. De acordo com o edital, a empresa contratada vai coletar os resíduos que são depositados em contêineres entre as duas da tarde e seis da noite. Além disso, vai ter que destinar os resíduos sólidos coletados e transportados somente nos locais licenciados ou previamente aprovados pelo Poder Público e disponibilizar mensalmente ao Tribunal a documentação que comprove a adequada destinação final dos resíduos coletados. Na hora de você jogar o seu resíduo fora, é importante que você esteja atento, que tipo de resíduo é esse e como ele deve ser descartado.